O doutor Renan Farah, ele que está trazendo dentro desse momento que o nosso Brasil vem passando, não só desse momento, ele vai explicar bem o curso No Júri com Renan Farah, para explicar um pouco mais. Doutor, venha para cá, isso, venha para cá, seja bem-vindo ao nosso programa. Por favor, fique à vontade, tudo bem? Por gentileza. Enquanto o pessoal está resolvendo a nossa outra temática aí, quando falamos em cursos, hoje é inovador, né? Hoje tem a tradicional sala que é quadrada, está ali entre as paredes, mas hoje o mundo transcendeu tudo isso. Obrigado pela presença no nosso programa, doutor. Agradeço muito, Pietro, o convite. E sim, hoje em dia os cursos, eles vão além, né? A gente tem a possibilidade, assim como seria um livro, em que você abre e lê onde você quiser, hoje em dia os cursos online, eles dão essa facilidade, você assiste em qualquer lugar, você consegue pausar, voltar, então às vezes você está numa palestra, perde um trecho do que a pessoa falou porque alguém do lado te incomodou, isso no curso online ele é facilmente resolvido. E vai e volta, né? Exatamente, você volta 15 segundos, assiste de novo, ou se não, é um tema que é mais complexo, você não aprendeu direito na faculdade, você quer ter isso mais esmiuçado, você consegue então fazer a... assistir mais vezes a mesma aula e aí você até isso entrar por osmose, né? Quando falamos especificamente do curso, hoje é para alunos de direito, para advogados, o que seria para a população entender um pouquinho, doutor? Na verdade eu tenho três públicos-alvos nesse meu curso, né? O primeiro é o advogado que sempre quis fazer júri, que eventualmente já milita na carreira, na área criminal, que é uma área muito promissora, vantajosa na questão de honorário, e sempre quis fazer o júri. O júri é uma matéria que tem que ter coragem, sabe? É para poucos, mas então é importante que você se prepare, se prepare bem. Esse júri, em outra maneira assim, seria o quê? O júri é aquele que a gente vê nos filmes, os sete jurados que o advogado tem que convencer. Como que ele vai... quando que é caso de júri? Quando é crime doloso contra a vida. Consumado, ou seja, aconteceu, ou tentado. E o doloso significa quando a pessoa quis cometer aquele crime. Não tinha intenção de fazer mesmo. Isso, aí a competência é do jurado, entende? Aí o jurado que vai... é o advogado. O constituinte separou para os jurados a decisão, o julgamento dos casos mais horrendos, que seria o caso do homicídio doloso, né? Então os outros é pelo juiz togado, juiz concursado. Esses que são os crimes mais graves, separou para que os iguais julguem o seu semelhante. Quando falamos nessa igualdade, existe uma parcialidade ou imparcialidade na situação. Eu não posso ser júri de uma situação, a quase já aconteceu na minha vida, tem que ser imparcial naquela situação. Se alguém, se a minha filha, se alguém passou por um crime, eu não posso ser júri naquela situação? Não tem nada a ver se é história de filme, como que é, doutor? É, infelizmente... na verdade vai caber ao advogado fazer uma pesquisa para ver se esse jurado tem uma imparcialidade na vida dele, né? Algo que aconteceu... aliás, parcialidade, que a gente vai conseguir detectar, por exemplo, parente policial ou ele mesmo ter sido policial antes. Então são causas impeditivas dele ser um jurado. Mas em regra o jurado vai ser pesquisado a vida dele, a vida pregressa, se ele tem uma idoneidade, se ele não responde processo crime, coisas do tipo. Então geralmente o jurado é uma pessoa selecionada, da nata, da sociedade, não em relação econômica, longe disso. A questão é pegar pessoas idôneas. Então em regra o jurado é uma pessoa assim, ilibada. O curso hoje, quanto tempo online a pessoa passa ali observando a matéria, assistindo os vídeos, acompanhando? Se em algum momento vai ter uma aula presencial também, doutor? A princípio a gente está fazendo esse curso de forma online somente. Eu pretendo fazer alguns cursos ao vivo, mas ainda assim... Ao vivo não. É a transmissão ao vivo, né? Mas através do online, que é hoje pela questão do quarentena. Quando eu pergunto para o senhor ao vivo, porque tem a facilidade daí da pessoa tirar dúvida ali na hora. Mas no gravado, vamos ser simplista, acompanhando o vídeo, ele também pode fazer, mandar, encaminhar as dúvidas. Sim. Eu recebo muitas dúvidas dos alunos, em regra dos advogados, né? Porque eles têm geralmente um caso concreto e me pede a minha opinião, então a gente flui bem dessa forma, mesmo sendo gravado. Mas na questão da transmissão, aí vai ser o feedback imediato também, né? Mas voltando aos nossos públicos-alvo, né? O público-alvo nosso é o advogado que já milita no direito criminal e quer ir para o tribunal do júri. O advogado que é curioso da matéria, né? Ele quer simplesmente... ele é um entusiasta, ele quer ver para poder ter um pouco mais de conhecimento. Também é uma pessoa que faz parte do nosso grupo. E também o estudante, o estudante de direito que ele gosta do direito criminal e ele quer ver um pouco mais da prática. O meu curso, ele não é focado para aquele que quer concurso. Eu não trago ali as questões que caem em concurso, que é importante ele saber do plenário. Trago a prática. Como um advogado conseguir ter mais chance de sucesso no tribunal dele. O senhor já participou de... não sei se o senhor pode falar aqui ou não. Já participou de quantos e qual é o êxito desse resultado? É, eu faço júri desde 2009, né? Foi meu primeiro júri e fiz 33 júris. 33? É, dos 33 eu ganhei, assim, a tese da defesa foi vencedora por 28 vezes. Dos 33, 28? Dos 33, 28 a gente teve a tese vencedora. 90 e lá vai perdada por cento de aproveitamento, vamos dizer assim. É, eu falo que júri não é... não dá para você ir contando com a sorte e não dá para você se preparar na véspera, né? Uma semana antes. O júri você trabalha desde o início, desde a fase de inquérito, na delegacia, depois na primeira fase do júri. Porque a primeira fase é com o juiz togado, onde vai decidir se é ou não é da competência do jurado. Indo para o júri, eu já fiz muita coisa antes, eu já fui no local do crime, conversei com as testemunhas, eu já fiz toda uma pesquisa, uma investigação defensiva para chegar com potência para ganhar. Que é isso que o curso vai dar, essa experiência por quem já viveu na prática. É, eu tento preparar mais as pessoas, os advogados. Hoje, 48% dos júris são com decisão de condenação, ou seja, o Ministério Público ganha em 48% dos júris que acontecem no Brasil. Esses dados estão no CNJ, no site do CNJ. Enquanto que a defesa só ganha 20%. E 33% é de excluir a culpabilidade porque ou o réu foi preso, ou, aliás, morreu, ou então foi prescrito o crime. Então, veja, o advogado só ganha 20% das vezes. Então, esse meu curso também tem o objetivo de capacitar mais a defesa, capacitar mais os advogados. E veja, o online tem a vantagem de ser Brasil todo. Então, o Brasil inteiro recebe a mesma qualidade de curso daqui de São Paulo, interior de São Paulo, no Brasilzão todo, entende? Então, a gente está capacitando os advogados a terem maior êxito, maior chance de êxito. É isso que é bonito desse curso, porque tem a ver uma... É intrínseco com a defesa, se unir contra a acusação, entende? O senhor falou desta além da região, extra fronteira do nosso estado. É por isso, vem daí a ideia de fazer o curso ou de onde veio essa ideia de criar uma versão online? É curiosa como surgiu essa questão, porque a minha esposa faz velas artesanais. E aí, eu queria vender... Velas artesanais? É. Agora gostei da ideia, quero entender um pouquinho melhor. Velas artesanais. Ela faz, eu chamo a luminária, de parede de parafina, ilumina no meio e é muito bonito. Só que, ela não tem muito mercado em americana, né? Que eu sou de americana, interior de São Paulo. Não tem muito mercado. Então, eu pensei em fazer o e-commerce e vender pela internet. Fui conversar com um amigo meu que era especialista nisso e ele já estava entrando no mundo do curso online. E aí ele falou, Renan, não é para vender a vela. Vamos gravar um curso da sua esposa ensinando a fazer vela. Aí vai ganhar dinheiro. Aí que eu pensei, poxa... E eu já estava dando palestra sobre o tribunal do júri, né? Falei, por que não utilizar o curso online para disseminar o que a gente quer para o Brasil todo? Então, foi assim que surgiu a ideia de fazer um curso online de tribunal do júri. Que bacana, que bacana. Mas a pergunta, filho, e as velas? Daram certo, né? Continua sem vender, se alguém tiver interesse. Doutor, uma das pesquisas que o nosso programa fez, inclusive, vê que o senhor defende ou resolveu falar sobre o abuso de autoridade. Verdade. Por que o senhor resolveu falar desse, do abuso de autoridade? É, uma das pós-graduações que eu tenho é em Direito Militar. Na verdade, estou concluindo agora pela Escola Paulista de Direito. E eu comecei a ter mais clientes da área pública, né? Servidores públicos, policiais militares, policiais civis, guarda municipal. E esses estão... Depois que veio o advento dessa nova lei de abuso de autoridade, houve muita contra-informação. Houveram várias associações que entraram com a ação direta de inconstitucionalidade dessa lei, né? O pessoal estava bravo, o próprio presidente vetou alguns artigos. Depois esse veto caiu pelo Congresso. Então, eu quis me aprofundar na lei para poder explicar para essa turma, para os policiais militares, para quem eu tinha afinidade, para trazer mais esclarecimento. E aí, percebi que também não tinha muito material. Tem poucos livros sobre o assunto. Os livros que tinham estavam esgotados. Poucas pessoas fazendo palestras sobre o assunto. Então, eu tive a felicidade de participar de uma palestra do Ronaldo Rotti, que é o juiz da primeira auditoria militar de São Paulo. E também li alguns livros. Então, eu fiz um... Eu parti para o mesmo princípio. Se não tem material sobre isso, então eu fiz o primeiro curso online sobre a lei de abuso de autoridade no Brasil. Vai ser lançado agora, quarta-feira. Eu vou deixar até meu e-mail, porque quem quiser vai entrar em contato com a gente. Ah, o e-mail é contato arroba leideabusodeautoridade.com.br. Fácil, fácil. Contato arroba... Leideabusodeautoridade.com.br. Está aí. E aí vai ser lançado na quarta-feira agora. Depois de amanhã, junto com a limpeza de sabão nas ruas aqui em Araras. Está aí. Quando nós falamos em direito em si, o senhor acredita dentro dessa visão que o ser humano desconhece do direito? Que era quem tenha condições buscar, acompanhar, ler, compreender um pouquinho mais. Porque o brasileiro tem mais direitos que não são tão explorados assim. E com esta facilidade, até mesmo para os colegas, para quem cursou, fica próximo, né? Por isso que surge o curso online e vem para frente. O senhor acredita nisso ou não? Veementemente. Na verdade, esse curso de lei de abuso de autoridade, o foco não é o advogado. O advogado pode sim comprar e se interar sobre o assunto. Mas o foco vai ser o servidor público. É o policial militar, é o guarda municipal, é o policial civil, é até o servidor cartorário, escrevente, que pode cometer, na verdade, qualquer servidor público, lato senso, pode cometer. Até o mesário na eleição pode ser. Porque ele é, ainda que não seja remunerado, ele pode ser o polo ativo, né? O autor desse crime de abuso de autoridade. E você acha que todas essas pessoas sabem sobre o assunto? Tem conhecimento profundo? E eu que sou advogado tive dificuldade de achar matérias, explicando mais sobre a lei, esmiuçando. Porque se ler a lei fria, é difícil de você ter a real interpretação sobre o que aquilo quer dizer. Então, se os policiais, que são pessoas que já estão mais habituadas com a lei, estavam com dificuldade, imagina o resto da população e imagina Brasilzão adentro. O senhor falou de policiais, mesários, o pessoal cartorário, etc, etc. População que queira conhecer um pouco mais, falamos aí de abusos, etc, também pode participar do curso? Com certeza, porque a população em geral é a vítima do crime de abuso. Então, numa eventual blitz, por exemplo, você vai saber se o policial está indo adiante ou não. É, tem uma... Eu sempre falo que tem uma linha, né? Do certo e do errado. E todo mundo sabe quando ultrapassa uma linha para outra. Essa lei vem riscar bem o que é. E é importante que a vítima saiba. Aliás, até o próprio servidor por vezes é vítima. Porque sempre tem alguém acima dele que pode cometer abuso contra ele. Quando você observa em Brasil, hoje com a facilidade, tem-se o curso. Daqui a pouco nós vamos falar o endereço para você acessar e acompanhar, ver como fazer. Como também muitas pessoas tentam buscar resposta hoje utilizando das filmagens, utilizando-os de vídeo, como material, como vítima. Muitas das vezes, olha, isso foi um abuso. Aí vem a lei. Vem muito uma discussão, uma lide, um conflito para resolver uma situação. Porque ainda é muito escasso essa informação, como o senhor disse, para saber o que é e até onde foi. E com esse curso, tira, sana toda essa dúvida, né, doutor? Sim, com certeza. Esse curso, ele vai... É claro que já existia a lei de abuso de autoridade. Existem alguns crimes que continuam no Código de Processo Penal, no Código de Processo Militar. Mas a lei de abuso de autoridade, ela vem trazer novos tipos penais para dizer isso aqui é abuso, isso aqui não é. Por exemplo, expor para curiosidade pública o preso. Então, sabe quando o preso vem com o rosto coberto e aí o policial vem e tira a cobertura dele para mostrar o rosto dele, né, então a gente tem até essa situação no nosso curso. Então, isso aí era crime antes? Não era, né, não era um crime problemático. Hoje em dia tem a sua pena específica na nossa lei de abuso de autoridade. Então, sim, é importante a população saber o que é esses novos tipos penais para poder saber se está sendo vítima. Doutor Renan Farah, qual endereço, como faz o pessoal, os colegas, advogados, policiais, os interessados nesse momento, como faz? Sobre o júri, o curso do júri que já está online é o nojury.com.br. Nojury.com.br. Ali você vai ter todas as informações de como funciona o nosso curso, né, são 44 aulas diretas, bem didáticas, com bastante exemplo, dinâmicas, para você se tornar hábil, né, com essa questão prática do tribunal do júri. Você vai ter mais chance de sucesso. Quanto à lei de abuso de autoridade, o site vai ser lei de abuso de autoridade.com.br, mas só vai ao ar na quarta-feira. Então, se você quiser garantir, quiser garantir a sua inscrição, manda um e-mail para nós, contato, arroba, lei de abuso de autoridade.com.br, e você garante a sua inscrição. O valor dela vai ser R$ 49,00. Então, também é um valor acessível para qualquer pessoa conseguir comprar e assistir, e se inteirar dessa lei, né, não precisa ser nem servidor. Conte com a nossa presença lá online, que vamos estar juntos, gosto desses assuntos aí. Obrigado, doutor Renan, pela presença do nosso programa, viu? Eu que agradeço, obrigado a todos, agradeço a oportunidade de ter vindo, e nesse tempo de coronavírus, procurem ler um bom livro, procurem fazer um curso online da área que vocês se interessarem, e vamos nos cuidar, vamos ficar em casa, nos aprimorando, né? Tem gente que está desesperado, nossa, agora... Esse é o momento, né? Esse é o momento. De ir online, fazer cursos, atualizar, aprimorar, como o senhor disse. Exatamente. Esta é a oportunidade. Exatamente. E o custo acessível. Obrigado, viu?